Geração Gamer de volta com mais uma volta na Copa do Mundo de 2022 Vocês curtiram bastante quando a gente tentou ser o Thiago Silva Pra tentar ganhar a Croácia, ganhar da Argentina, ganhar de todo mundo e levar o Hexa Infelizmente não deu muito bom, mas aí temos um outro zagueiro Galera pediu e a gente tá aqui com o Marquinhos Onde vamos controlar o zagueiraço do Braza E vamos tentar não deixar passar nada e levar o Brasil finalmente ao Hexa na Copa de 2022 Como sempre, estamos aí com os oito times, as oito seleções que disputaram as quartas de final Que foi onde o Brasil foi eliminado contra a Croácia Já estamos aqui na partida então, cara Quartas de final diante da Croácia Vamos evitar essa eliminação Vamos tentar tirar tudo que for bola ali e de quebra vai que a gente vai num escanteio lá na área E mete um golzinho de cabeça Desce o cacete no like e se inscreve se você é novo Ativa o sininho, me siga lá no Instagram e se curta em Futebol Mobile Dá uma conferida no Geração Gamer 2 O nosso canal secundário que tá em quase 50k Falta muito pouco, vai lá se inscreve, dá essa moral e olha só a nossa formação aí pro jogo Bora Marquinhos, fazer um partidaço hein véi Vamos abrir essa jogada já, a gente vai fazer uma dupla com o Thiago Silva Os caras jogaram junto no PSG, jogam bem tempo aí na Celesta A gente tem um entrosamento O Charlson já acabou uma falta, olha só A abraçadeira tá pro Casemiro Neymar bateu direta pro gol goleirão Por que que ele não pegou véi? Ele só defendeu ó E ficou olhando a bola Ela ia dar pra pegar? Não sei, mas eu acho que sim Tem esse canteio então A gente já tá chegando aqui na área A bola é curta, olha o Marquinhos pedindo Pra bater pro gol Ohohohoho Na canhota, manda longe Vamos marcar o Perisic, véi O cara é muito talentoso Ele, o Modric, Kovacic Time croata tem um timaço né O Brozovic também ali ó Abriu o jogo hein Vamos marcando, vamos ficando em cima Se pá, fazer um drible, alguma coisa A gente vai ter que sair da marcação do Perisic Pra dar o bote Mas por enquanto tem que ter concentração ó Tem o... Ah agora Vamos lá Brasa Isso Outra bola Luka Modric tentou passagem Vamos marcando aqui o Camisa 18 Tá do nosso lado O Thiago Silva tá jogando na direita Na verdade ele tá na esquerda Vamos lá Marquinhos Boa garoto Bote ali não pode ser de carrinho Porque a chance de meter um pênalti é gigante Croácia vem de novo hein Vou ficar aqui na sobra do Camisa 18 O Brasil pega tranquilo Vamos dar opção ó E vamos aprender mostrar Ah cara Mostrar como se sai ali Mas quase que deu ruim né Tentei inverter a jogada Pede de novo Marquinhos Dá aquela visão da partida Ó tem um ponto ali de boa Vai nele mano É isso aí E o Perisic já dominou ali Veio o Alex Ellis pra tirar Falta perigosíssimo hein cara Vamos aqui pro bolo Cruzamento fechado Marcou Marcou mal demais time Não era bola pra gente Muito longe disso Porque a gente tá desse lado Direito O Thiago Silva tá no esquerdo E quem falhou foi o Danilo Que não subiu junto ó Ele tava em cima aí do Camisa 18 E a Croácia mete um a zero Olha só a entregada que os caras deram Vamos Marquinhos Ah na bola Ah pelo amor de Deus véi Ele vai dar falta e vai dar uma dura na gente ainda Que juiz maluco Olha só se não foi na bola Olha se liga Mano Ah mano Nem encostei no cara Eu dei o carrinho pra bloquear a passagem dele Ah vem o Modric Mandou essa é tua Marquinhos Tiramos mais uma Vamos ter que dar o bote no Brozovic Pra parar a jogada pai Ih deu vantagem o juiz Tem mais uma pra Croácia Marquinhos aqui tá batendo né A gente chega junto Mais um bote que ele tem que voltar a jogada Aí o Modric Vem Modric Vamos na bola Olha lá na boa Na boa garoto É assim que se joga de zagueiro bebê E olha o time indo pro ataque hein Ah Richardisson Volta no Paquetá Vamos dar opção aqui Que a gente tá indo tudo pro ataque no final do primeiro tempo É o Malvadeza Girou Que finta Que lance do Vini Vai fazer O Neymar chutou véi Passou muito perto do Richardisson finalizar ali na sequência Tem um contra-ataque croata A juizão vai dar mais um lance Vamos aqui no Pericite ó Tá tentando escapar Tá tentando escapar Acompanha essa Bem demais pai Bem demais cara Que corte foi esse Marquinhos Vamos lá time Vai Brasa Vai Brasa Fecha aí cara Fecha aí cara É o último lance do primeiro tempo A gente vai ter que ir pro tudo ou nada na segunda etapa E a Croácia nos agradece entregando essa bola Tá ali Tem bola Marquinhos Marquinhos Espetacular Tempo Estão vencendo Estão vencendo Ah vamos ter que sair hein No Modric Vem 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 Fecha de novo Isso Fechamos Não dá opção pra eles Eles tem que inverter jogada Aí é onde a gente pega Então vamos pro ataque também né É ataque suicida agora pai Tem que fazer o gol do empate Marquinhos trabalha Ah véi Já voltam lá atrás Vamos tocar de prima Boa Vai Vini Ah para véi Para que o Vini não dominou essa Vamos lá Marquinhos Aí moleque Boa bola no Rodrigo O Brasil desce Neymar Isso véi Vamos acompanhar esse lance Bola pro Pombo O Vini tá livre Tá sozinho Fechando Marquinhos Apareceu O Rodrigo não tocou cara Eu pedi a bola Ele foi cruzar mano Do céu Olha só Interceptamos ainda o contra-ataque deles Vamos lá que a gente tem que arriscar Não tem o que fazer O time tem que vencer Ou pelo menos empatar esse jogo Aí o Pombo Olha o Marquinhos Já cansado Vai pro ataque Pombo Perdeu Brasil pega mais uma Já tô meio que sem gás De tanto ir pra frente E voltar pra defesa Aí o Pombo Segurou Tô sozinho Vai mano Volta essa joga Nossa erraram o passe cara Pelo amor de Deus véi Como que o cara errou um passe desse Aí só tá o Thiago Silva ali ó Também a Croácia só tem o Pericite Por isso que a gente tá indo pro tudo ou nada Tá belinha maneira Olha o Marquinhos com qualidade na saída Forcei né Forcei pro Vini Perdeu a bola O Paquetá entregadinha do Paquetá Quase complica ainda mais Quarenta minutos Vamos Vamos Marquinhos Gasta o gás Gasta o gás Já pede Nossa senhora Vem boa Boa garoto Boa garoto Já devolve Isso Marquinhos Isso Vai Bola do Vini pro Alex Telles Chegou Marquinhos na área Pra fazer Pombo Não faz O Richarlison E saída errada da Croácia hein moleque Só um minutinho de acréscimo Bola lançada Vai Richarlison Vai Richarlison Mano Vamos ter mais um ataque Manda Pombo Aí o Vini Aí o Marquinhos Olha pra área Vai no capricho Caprichou bonito Pro Vini Perdeu Vini Júnior Não era pra gente Cara De zagueiro A parada Tá mais embaixo Negócio não tá funcionando Perdemos com Thiago Silva Também pela Croácia né E agora com Marquinhos A mesma coisa Mas a gente fez uma partidaça Véi A gente desarmou tudo Que era a bola possível O único gol Não foi do nosso lado Foi do lado do Thiago Silva E era o Danilo Que tava na marcação Do Brozovic Tá ligado que aqui Não tem reset não meu parça Olha quem avançou Holanda França E Portugal Junto com Croácia Tem as semifinais A gente nem ficou Na disputa Do terceiro lugar Tamo junto E até a próxima Má